Durante um atendimento de urgência, no caso de acesso, onde existe uma drenagem via canal bem abundante e mesmo você já tendo feito um bom preparo dos canais, depois que você fez o acesso, fez um bom preparo dos canais essa drenagem ainda se mantém persistente. Qual a medicação intracanal que você pode lançar a mão nessa hora e que seja adequada para esse tipo de caso? Em primeiro lugar, eu vou ressaltar aqui com você, que deixar o acidente aberto não é uma opção, ok? Você vai colocar alguma coisa aí e vai selar, porque a pior coisa que você pode fazer nessa situação é realmente deixar o acidente aberto. Duas opções de medicação intracanal que eu sempre tenho no consultório e servem, no fim das contas, para quase a totalidade dos casos são o hidróxido de cálcio PA associado à clorexidina 2% gel, uma pasta preparada no momento que você vai usar e só a clorexidina 2% gel, que é exatamente, seria exatamente a minha medicação intracanal de escolha para esse caso específico, quando existe essa drenagem persistente, no caso de abcesso, no caso agudo, um quadro agudo onde existe essa drenagem ainda persistente, mesmo depois de todo o preparo de urgência que você fez de toda a instrumentação e limpeza dos canais que você fez nesse atendimento de urgência. E essa opção pela clorexidina 2% gel sem associação com o hidróxido de cálcio recai exatamente pensando no maior conforto do paciente. Quando você associa a clorexidina ao hidróxido de cálcio, existe a formação de uma barreira física dentro do canal. Essa medicação, ela forma como se fosse um tampão no interior do canal, como se fosse uma rolha. E para o caso que você tenha uma movimentação de fluidos ainda dentro do canal, isso pode causar um desconforto um pouco maior para o paciente. Você abrindo mão dessa barreira física, ou seja, você abrindo mão da associação com o hidróxido de cálcio, mantendo só a clorexidina 2% gel, você tem uma excelente ação antimicrobiana e você não tem esse efeito de rolha dentro do canal, essa barreira física. Então, você permite que haja uma movimentação de fluidos. Ainda por essa drenagem, ainda um pouco persistente de pus via canal, de fluidos, de exodato via canal. E você, dessa forma, permitindo essa movimentação de fluidos, a tendência é que o seu paciente tenha um pouco mais de conforto no pós-operatório. E a medicação? Clorexidina 2% gel. E a clorexidina, como medicação intracanal, ela vai exercer muito bem o efeito dela de 3 a 5 dias, que normalmente vai ter um tempo suficiente para o paciente sair daquele quadro agudo de abscesso e você poder dar continuidade para o seu atendimento.